Música Ministro de Obras Públicas promete se finaliza o projeto Sira e Hadili e a Fulanguxto. A Fulanguxto foi encontrado o primeiro ministro Kerala Xanana Guzmão, Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal Ateten, Dadao Nes se representa o projeto Sira e Hadili e a capital dele. Tamba Nes promete que a Fulanguxto é o projeto Sira e Hadili e a Fulanguxto Sira e Hadili e a Fulanguxto foi encontrado o projeto Sira e Hadili e a Fulanguxto. A Fulanguxto foi construída e a Fulanguxto foi construída e a Fulanguxto foi construída, mas foi construída e a Fulanguxto foi construída. Segunda semana, a Fulanguxto aconteceu. O orçamento do Nibema Governo aloca para o projeto Cira e Arai Laran, Tinangidanê, Ramutu, Tocon, Toluno, Lurecin, Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gêmen.